A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, estamos no capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. Vimos a questão da aura humana, trabalhamos a questão da mediunidade inicial e hoje vamos entrar no sub-item Sono e Desprendimento. E o nosso André nos fala assim, releva, contudo, assinalar que, em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência e o processo evolutivo até aí não conheceram. Porque assim, aquele sono instintivo das espécies inferiores, dos animais inferiores, é uma coisa. O sono do homem, o sono do homem, do homem encarnado é outra questão, é outra questão. Porque tem, é tão importante, meus amigos, que são vários os estudos que são lançados em termos desse fenômeno. Como é que é? Sonho é reflexivo? São coisas mal resolvidas na cabeça que, de repente, emergem para uma resolução? É o que eu vivi durante o dia? Só as fantasias reprimidas têm muita teoria. Mas a gente sabe também, né, daqueles sonhos, daqueles sonhos e sonhos que vão mostrando uma vivência efetiva, efetiva, e que são confirmados pela experiência. E é nesse ponto que ele vai falando, né, graças a esse pensamento contínuo, porque muitas vezes, quer dizer, muitas vezes, o sonho tem princípio, meio e fim. Agora, a questão é o que a gente consegue registrar, como a gente consegue trazer ao despertar no estado de vigília, os quadros, as vivências, tudo isso. Aí é uma outra grande questão para todos nós, né, isso é um ponto de estudo. Mas que, na verdade, tem, e é muito bonito que é falado pelos estudiosos, pelos psiquiatras, que o sono, na verdade, esse sonho não é a noite toda. É um determinado período, que é até curto, mas é intenso. Como a mostrar que o tempo do espírito, o tempo da consciência, o tempo da memória espiritual é muito mais profundo e mais intenso do que em nosso estado de vigília. E André Luiz continua nos explicando que, usado instintivamente pelo elemento espiritual como recurso reparador no refazimento das células em serviço, semelhante estado fisiológico carregou novas possibilidades de realização para quando se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. E aí a gente começa a ver, então, a diferença. Quanto mais a criatura desenvolve a vida mental, mais possibilidades de realização. É muito a lei do trabalho sempre, né? Então, é quando há aquela questão de dormir só para refazer o corpo, e, na verdade, a pessoa pensa só no corpo, é uma questão. A outra é quando a criatura, durante a sua vida diária, durante a sua reencarnação, a sua existência, ela tem preocupações materiais, sim, e ocupações materiais, sim, mas está sempre perpassando pelas questões morais, pelo hábito da meditação, pela construção dessa abstração, dessa capacidade de abstrair. O que é abstrair? É trazer próximo aquilo que, às vezes, está distante, através do pensamento, esse pensamento contínuo, que, na verdade, é um trabalho de educação mental. Então, à medida que a criatura vai se educando mentalmente, ela vai se enriquecendo de recursos, de recursos que vão fazê-la capaz de interpretar esses símbolos, esses signos, essa rapidez, esse compacto, que é o nosso sono físico, que trará, sim, ao refazimento do corpo físico, mas não só isso. vai tendo uma amplitude maior, até porque, durante a sua vida, durante a sua vigília, essa criatura, esse indivíduo, ele não está só preocupado com a manutenção do corpo físico, ele se percebe um tanto além. As suas ocupações e preocupações vão um tanto além. E André Luiz, então, continua a nos falar. Ansiando livrar-se da fadiga física após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária, e, por isso mesmo, entregue ao relaxamento muscular, o homem operante e indagador adormecia com a ideia fixada a serviços de sua predileção. E isso é aquela questão do travesseiro, né? Muitas vezes, é até aconselhado. Olha, o travesseiro é um bom conselheiro. E a pessoa deita, pensando nos problemas, nas ocupações, nas ocorrências do seu dia, e muitas vezes ele acaba replicando essa vivência através do sono físico, né? Muitas vezes até procurando respostas. Procurando respostas para aquele problema, para aquele desafio, para aquele trabalho. Ou, para aquela sua questão filosófica. Por que eu existo? Por que é que a minha vida é assim? Por que estou neste ou naquele grupo social? E, às vezes, até um pouquinho mais além. Por que é que a sociedade caminha nesse sentido? Então, essas indagações, né? Muitas vezes a criatura adormece com elas e vai acontecer o quê? André Luiz continua. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou, pouco a pouco, tal como aprendera, vagarosamente, o desprendimento definitivo nas operações da morte. O desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, desenfaixando do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o, ligado a ele, por laços fluídico-magnéticos, a se dilatarem levemente dos plexos e com mais segurança da força rhomboide. E aí, ele vem trazendo esse trabalho de treinamento, de aprendizado, que é a nossa vida. É a nossa vida. Então, ele vai dizendo, né? Durante... Quantas vezes nós desencarnamos, gente? Vamos pensar bem. Dentro dessa nossa história evolutiva, quantas e quantas vezes nós desencarnamos? Então, é um aprendizado. Sair do corpo é um aprendizado. E ele vai dizendo do sono físico, que é um treinamento. Só que no sono físico, a gente está ligado ainda pelos laços. Mas a gente pode se desprender mais ou menos, né? Mais ou menos desse corpo, dependendo da utilidade, dependendo do desenvolvimento, do pensamento, né? Dependendo das ocupações, dependendo muitas vezes até do próprio estado do corpo físico, que poderá proporcionar um desprendimento maior ou menor. E aí ele vem dizendo a fossa rhomboide, a gente está aqui no Elucidade da Evolução em Dois Mundos, do José Marques Mesquita, que a gente agradece muito por esse trabalho, ele fala fossa rhomboide, soalho do quarto ventrículo cerebral, que se localiza na parte posterior do cérebro. os ventrículos cerebrais em número de quatro constituem um sistema de cavidades comunicantes no âmago do cérebro, que estão ligadas com o canal de entrada da medula espinal, que contém um fluido seroso, quer dizer, é uma aparência de soro. Então, a gente já vai aprendendo que a gente vai se desligando. E aí alguns companheiros mais antigos na tarefa da evangelização, lembro que a gente usava muito a historinha do João Vermelho, para lembrar dessa saída e a criança até ir tendo consciência. Como é que eu sonho? O que é que eu sonho? O que é que é o sonho? O que é isso na minha vida? E até valorizando não só o momento de preparação para esse sono e a valorização dos contatos que ela pode ter, muitas vezes até provocando. Provocando através de quê? Do pedido, da prece, da ajuda. A gente vai tendo os sonhos úteis. E isso não só a criança, o adulto também. A gente sempre fala desse grande recurso que muitas vezes ele passa esquecido na nossa vida. vamos começar a pensar, meus amigos. Quanto a cura e a obra de André Luiz que nós estudamos ao longo de todo esse tempo vem trazendo. Me lembra bem da obra Entre a Terra e o Céu, da obra O Branco da Vida Eterna, em que companheiros é com grandes dores, alguns até com o processo terminal mesmo, eles eram levados durante o sono físico até o mar por muitos trabalhadores espirituais para ali receberem fluidos de refazimento, que iriam dar uma melhora como até anestesiando aquelas dores. E a gente sabe que em muitas situações criaturas sem nenhum recurso material para aquisição de um remédio e muitas vezes até sem nenhuma possibilidade de ter contato com alguém para o socorro, recorre ao sono e quando acordam se sentem mais amparadas, sustentadas, muitas vezes até liberadas das dores ou até muitas vezes sem estarem liberadas das dores, mas com uma possibilidade de buscar o socorro e às vezes até o socorro bate a sua porta por essa movimentação e já ouvimos alguém falar assim ah fulano você chegou olha eu ontem dormi e eu sonhei eu sonhei que você vinha até a minha porta para me prestar esse socorro e o socorro chegou então é essa atividade que não deve ser menosprezada porque é de todos nós muitas vezes de uma forma assim um tanto de menosvalia em relação a nossa própria existência nosso próprio movimento de vida a gente fica achando assim ah mas isso é para Chico Xavier isso aí é para grandes espíritos é para Divaldo é para eu não tenho merecimento para que não tenho merecimento para que isso aconteça comigo mas aí eu lembro daquela amada companheira que diz as coisas boas de Deus são para todos nós então realmente buscar recurso encontrar-se através sono físico faz parte desse projeto das coisas boas de Deus e elas são para todos nós então a gente precisa começar a aproveitar a ter uma preparação a ter uma consciência nesse estado do sono físico não vale a gente dormir a gente deitar igual os racionais só para refazimento do corpo físico porque nós já sabemos que somos mais do que esse corpo que temos uma destinação muito maior que o estado do corpo é transitório bom que ele funcione bem muito bom mas não é só isso e quando ele não está funcionando bem sabemos dos recursos que através da fluidoterapia através da fixação em quadros educativos em quadros de excelência em quadros que possuam um magnetismo restaurador a gente vai poder se liberar daquela situação incômoda que tira muitas vezes a nossa a nossa euforia e atrapalha o nosso desempenho na vida bem amigos estamos então pelas ondas fraternas da rádio Rio de Janeiro nesse espaço que é o do estudo das obras de André Luiz estamos nesse momento estudando a obra evolução em dois mundos do próprio através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira neste momento estamos no capítulo 17 intitulado mediunidade e corpo espiritual e hoje estamos estudando o sub-item sono e desprendimento ele então continua nos dizendo assim encetado o processo de sonolência com as reações motoras empobrecidas impondo mecanicamente a si mesma o descanso temporário no auxílio às células fatigadas de tensão isto desde as eras remotas em que o pensamento se articulou com fluência e continuidade permanece a mente através do corpo espiritual na maioria das vezes está posto ao veículo físico a guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de grande região em complicada viagem dando-lhe em seio de recuperação e pastagem enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo e se mesmando-se para refletir ou imaginar de conformidade com seus problemas e inquietações necessidades e desejos então ele vem dizendo aqui as etapas a gente quando começa aquela sonolência na verdade a gente vai tendo um amolecimento vamos dizer assim um empobrecimento da atividade motora dos movimentos a gente vai ficando assim estou ficando mole estou com sono vai havendo um relaxamento dessa atividade motora e isso vai impondo um descanso temporário que vai auxiliar aquelas celas que estão cansadas mesmo do trabalho e aí isso gente sempre aconteceu né desde das priscas eras e aí a gente através isso é com o corpo mas a mente o que é a mente é o espírito através do corpo perispiritual na maioria das vezes vista posta ao veículo físico então é muito interessante que fica assim em algumas situações a criatura ela não consegue se desprender e ele vai falando aqui que nas priscas eras naquele momento em que o nosso pensamento era muito limitado a nossa experiência com a abstração também era comum a gente não se desligar tanto do corpo então havia um desligamento quando a gente ficava assim alguns centímetros deitados sobre o corpo e isso é interessantíssimo já vimos que muitas vezes quando estamos presos a preocupações ou muito tensos a gente fala se não consegui me desprender direito e a gente fica assim atento sabendo que os músculos estão ali relaxados mas a gente ouve tudo que está na vizinhança ouve qualquer barulhinho dentro de casa até o respirar do outro ao nosso lado se é o caso a gente vai sentir porque naquele caso a gente não está totalmente desprendido ou parcialmente desprendido como poderíamos estar e aí mas mesmo assim mesmo assim a mente né ela vai ter uma movimentação porque já existe esse pensamento contínuo já existe essa aquisição da consciência então é como se fosse perpassando os fatos do dia a dia é como se fosse havendo uma corrida naquelas questões da inquietação é como se fosse muitas vezes até a espiritualidade como se fosse não até a espiritualidade num grande esforço já que a gente não pode ir até eles eles chegam até nós e como é comum a alma falar assim a pessoa falar assim olha fulano veio aqui ao pé da minha cama e aí quando eu falo fulano pode ser alguém conhecido um parente um amigo ou alguém desconhecido e me falou isso assim 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 às vezes pode ser uma projeção do lugar em que a criatura está e ela pensa mas outras vezes ao pé da cama mesmo porque a gente não está saindo ali do corpo está o nosso estado de tensão de preocupação então a espiritualidade se desloca a fim de nos ajudar nos aconselhar nos aclimatar nos acalmar para aquele estado de coisas então ele está fazendo a comparação que quando isso acontece é quase igual um cavaleiro que fica ao pé do animal então ele está lá e aí o cavalo precisa descansar aí o que ele faz o cavalo descansa lá e ele fica lá juntinho dele prendendo tudo isso para ele não fugir tomando conta para ele não fugir para que eles recuperem para que ele parte e enquanto o cavalo está descansando ele vai do que? ele começa a refletir a imaginar as questões da viagem os encontros que ele vai ter então de acordo com a meta daquela viagem ele vai fazendo isso e a gente muitas vezes a imagem é muito boa o corpo está lá dormindo mas a gente tal qual o cavaleiro está lá pensando 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 e como já estudamos na aura o pensamento é criador a gente forma aquele campo eletromagnético que vai atrair se a gente está em busca de ajuda com toda certeza seremos ajudados mas se a gente não está buscando essa ajuda se a gente está no campo da rebeldia da inconformação a gente vai ficar ali pertinho gente vai ficar ali pertinho do corpo vivenciando aquela inquietação e muitas vezes até evocando espíritos naquela mesma faixa e isso a gente observa nos pesadelos nos grandes sobressaltos as vezes as vezes a criatura está ali o corpo está dormindo daqui a pouco a criatura levanta fala aqueles fenômenos do sonambulismo e de uma inquietação de uma situação séria e em algumas situações de algumas circunstâncias a criatura acorda até muito mais cansada do que antes por quê? porque foi tão grande a sua atividade espiritual a sua atividade mental que não deu ensejo ao refazimento do corpo vamos pegar essa imagem de André Luiz quando ele fala do cavaleiro e do cavalo observa o cavaleiro ele fica tomando conta ali do cavalo olhando mas ele pensa ele sabe o cavalo vai ficar ali está ali amarrado mas está ali agora imagina o cavaleiro que vai pensando e ele vai puxando a corda no arreio do cavalo todo o tempo o que vai acontecer? ao final daquele período que seria para refazimento o cavalo vai ficar extremamente cansado muito cansado porque ele não teve a liberdade para o pasto para a respiração para o repouso percebemos amigos como é que a gente tem que analisar com muita atenção com muito cuidado esses aspectos e é a nossa vida é o nosso dia a dia são as nossas escolhas quando eu começo a ficar consciente que eu posso mesmo sendo espírito imperfeito ter uma vida melhor uma vida com mais paz uma vida de luta sim porque o nosso movimento nosso momento ainda é de luta é de conquista é de aquisição é de amadurecimento então a gente tem o calor do sol tem o vento mas tem a ajuda da água tem as mãos queridas que cuidam de cada um de nós são esses amigos espirituais então que a gente não se esqueça desse desse trabalho que a gente olhando para nós mesmos a gente possa sempre identificar que a condição que nós temos hoje do nosso organismo a condição mental que foi adquirida é fruto de um trabalho de elaboração milenar que hoje se hoje temos o livre-arbítrio tudo isso até conquistarmos essa posição de liberdade teve muito trabalho que foi feito e que nós nem participamos de forma consciente porque foram orientados por esses benfeitores espirituais esses espíritos amorosos que supervisionam o desenvolvimento do espírito em nosso planeta então que a gente pense nisso e que cada um de nós no dia de hoje se sinta profundamente amado envolvido pelo amor de Deus muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz dois dois andré Luiz um dois um dois